Feliz Natal! Você que tá ligadinho no Portal do Litoral Norte, Feliz Natal pra você! Estamos aqui eu e a Regiane de Camargo. Diga aí, Rê! Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal do Litoral Norte. Eu... Eu, Regiane de Camargo e... E eu, galera, Christian Salles com vocês. Estamos aqui, galera. Agora, dia incrível pra quem não conhece o canal. Eu já convido você para curtir e ainda se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhum conteúdo. Galera, que incrível! Olha, praticamente sensação térmica de 38 graus. É bom demais. Fala aí, Rê! É, galera, o clima aqui tá top demais. O sol tá rachando aqui no nosso corpo. Hoje é dia de praia do Lázaro. Aqui no canal nós damos dicas de passeios, iras, trilhas, notícias. Tem promoção aí pra você que acompanha o nosso canal. Indicando 10 reservas. Já vamos começar de promoção, hein? Você ganha um incrível final de semana na casa do Lázaro. E ela fica apenas 250 metros desse paraíso aqui do Lázaro, não fica? Fica aqui pertinho, galera. Nós estamos numa praia que é sensacional. Uma praia, galera, que você vai ficar de boca aberta. Se você não conhece, fala aí, Rê. É uma praia sensacional. Por quê? Vindo pra cá, você vai ver esse tapete que tá atrás da Rê aí, ó. Uma praia para idosos e crianças. É a melhor praia. E a casa do Lázaro, galera, está bem pertinho. 250 metros, uma casa fantástica que tá perto de também Domingas Dias e a Praia da Sununga. A Rê ama esse lugar e eu também. É uma das praias preferidas do Portal Litoral Norte. Por quê, Rê? É, galera, porque essa praia aqui, ela é ideal. Ela é muito famosa por ser ideal para idosos e crianças. Ela é um piscinão sem ondas, como vocês podem ver, de águas cristalinas. Você pode ver peixinhos e peixões também, né? Tudo transparente. Sair carugas marinhas, tem golfinhos também. Ó, esses dias a gente viu golfinhos novamente aqui. Essa semana já teve golfinhos aqui e é a coisa mais linda, pessoal. Eu chego a emocionar. Geralmente no verão eles vêm pra cá. E a Praia do Lázaro geralmente tem golfinhos. Então fica ligadinho aí no canal que tem vídeo de golfinhos aí também. Tem vídeo de várias praias pra vocês conhecerem por quê. O Batumba, galera, tem mais de 100 praias. Então tem praia pra tudo quanto é gosto. Olha o clima como que tá, Rê. Tá demais. Tá uma delícia, galera. E você, como a Rê tava falando, do Indique ganha a promoção retomando. A Casa do Lázaro fica pertinho daqui. A Casa do Lázaro tem três suítes, área gourmet, piscina. A piscina, galera. Ó, você sai dessa praia que é uma piscina e vai pra outra piscina depois daqui. E curtir com a família dentro da Casa do Lázaro. Ainda mais com a área gourmet ali, tudo pertinho. Pra você não ter que ficar longe da família. Tem cooktop na área gourmet. Pode cozinhar todo mundo pertinho. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. A casa é show, fala, Rê. É show de bola, galera. Piscina, churrasqueira, ar-condicionado em todos os cômodos, nas três suítes, hein? Tem suíte, tem ar-condicionado até na sala. Galera, tudo isso a apenas 250 metros desse paraíso aqui. A casa é sensacional. Não tem cheiro de mofo. É uma casa bem arejada. Porque vocês têm que tomar... Anota aí essa dica, porque aqui a gente dá bastante dicas. A casa, ela é bastante ventilada. Então tem corrente de ar que entra por uma porta gigante e sai pela outra porta grande também. Bastante janelas. Porque geralmente aqui, pessoal, como chove bastante, a gente sabe disso, né? É, épocas de chuva, em épocas de chuva, geralmente tem casas que ficam fechadas e elas abrem só para temporada. A casa do Lázaro, não. A casa do Lázaro, ela está sempre aberta. A gente está sempre lá, né? Cuidando. Porque nós somos os anfitriões. Aliás, os únicos anfitriões. Porque a gente tem que ficar atento a golpes também, hein, pessoal? A gente dá dicas de golpes aqui para você tomar cuidado porque é muito triste, né? Mas, enfim, não tem mofo, não tem cheiro de mofo. Para quem tem alergia, ela é super arejada. Vamos falar um pouquinho. E a maioria das casas fica fechada, né? Só abre para temporada. Então você tem que tomar esse cuidado. Vamos falar do primeiro patrocinador do canal. Esse é a GWR. Olha que bacana! Galera, procurando uma contabilidade séria. Tá aí, GWR. E você pode ganhar esse copo Stanley, galera. Por quê? A GWR vai favorecer para você no dia 25 de janeiro. É o sorteio. Você tem que somente ir lá no Instagram do canal GWR. Lá no Instagram. GWR Contabilidade. Procurar eles lá. Marcar. Eu quero o meu copo Stanley. Marcar três pessoas e marcar o Portal Litoral Norte. Já vai estar concorrendo. Tô certo, Rê? Exatamente, galera. Porque só aqui no canal Portal Litoral Norte você tem tantos benefícios. Tem muitas promoções por aí, hein, galera? Então fica ligadinho. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative os sininhos para chegar as promoções para você. Como, por exemplo, a promoção desse copo maravilhoso Stanley. Ó, GWR. Isso aqui é um abridor, galera. Olha que bacana! É um espetáculo esse copo, gente. E realmente a gente testou ele e ele tá aprovado, né? Eu tô com o meu aqui, ó. Eu tô com o meu. Tá garantido! Então aqui a gente dá passeios de lancha. Inclusive, se você ganhar um drink no melhor quiosque daqui do Lázaro... Você ganha também? Que é o quiosque Bar do Pérez, hein? Tem comida fresquinha. O atendimento é excelente. Você pode colocar o seu drink aqui dentro. Porque é só o Portal Litoral Norte junto com o quiosque Bar do Pérez... Pra dar essa correntinha pra você. Vamos chegar lá no quiosque. Rê, top demais. A Rê falou, se você ganhar, você usa o copo. Mas pra ganhar é fácil, galera, o drink. É somente você vir pra cá, acima de 10 pessoas. Curte qualquer... Ó, qualquer porção aqui no quiosque Bar do Pérez. Você já vai ganhar esse drink. Você pode escolher. É uma caipirinha? É um suco de açaí gostoso? Um suco de... Talvez aí você goste de suco de fruta? Suco de laranja? Ou uma cerveja? Ou a própria... Digo assim, um drink qualquer que você escolher, você vai ganhar. Porque nós vamos garantir. Você vai ter um voucher e vai usar o copo. É top! Mas você tem que entrar em contato conosco pra ganhar um voucher, hein? Qual que é o telefone, Rê? Então, tá aí. 12-99-139-1915. É o WhatsApp. Olha só. Você ganha passeio de lancha também. Ganha um jantar no tortilhão. É um por pessoa, hein, galera? Se vamos no porto. Assinou lá o contrato na casa do Lázaro. Ganhou. É, ganha... Na verdade, é uma cortesia, né, Rê? O assinante que ganha. Porque ele tá responsável por tudo. Não é pras 10 pessoas. Então, o voucher é pra uma pessoa. E quem faz isso? É só o portal Litora Norte. Eu nunca vi alguém aqui dar alguma coisa pra você. Você já viu, Rê? É, pessoal. Até hoje não tem nenhum canal aqui que faz isso. Nós somos os pioneiros. Então, fica ligadinho aí. Já deixa o seu joinha só por essas dicas. E ajuda a gente aí pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e indicar os novos pra vocês. Pra chegar os novos modelos pra vocês. Dá uma olhada. Praia do Lázaro sensacional. Dia lindo. Maravilhoso, galera. E se você quer vir pra cá, entre em contato conosco. E também temos aqui planos surpreendentes de hospedagem. Temos hospedagem na Praia do Lázaro. E isso também é hospedagem na Praia da Maranduba. Que está aqui praticamente a 15 minutinhos dessa praia. Apenas 15... É, mais ou menos uns 15, 20. Depende do seu pezinho. Se você tiver aquele pé de perna... Verdade mesmo. Ou aquele pezão, né? Aí vai vir você, galera. Aqui a Praia do Lázaro, do lado esquerdo, tem uma ótima infraestrutura. Como vocês podem ver, do lado esquerdo. Kiosque Bar do Pérez, aqui. Aí tem outras também, né? Você pode ver que aqui tem bastante barraquinhas. Tem o pessoal também que trabalha com milho, com açaí. Então tem os ambulantes. Temos diversão aqui garantida. Porque tem passeio de lancha. Tem aluguel de cará. Tem aluguel de stand-up. É assim que se fala? Stand-up. O melhor lugar de você praticar stand-up é onde que é, Rê? É aqui na Praia do Lázaro, né? Porque não tem onda. Você não vai ficar caindo toda hora, galera. Dá uma olhada aqui, tapete, ó. Depois dessa pequena marolinha, dá uma olhada as crianças entrando aqui, ó. Você vai curtir. Olha o passeio de lancha lá. Não, ali é o sofazão, Rê. Sofazão da aventura. Olha que legal, galera. Você já fez esse passeio do sofazão? Fala pra mim. Olha que gostoso. É muito legal. E aí, você vindo pra cá, fazendo um passeio desse aqui, você vai ficar, com certeza, satisfeito. Porque aqui a satisfação é garantida. É garantida, pessoal. Do lado direito. Uh! Eita, temos uma participante aqui, hein? Oi! O pessoal passou falando da Casa do Lázaro. É isso aí, galera. Pra quem conhece a gente, Portal Litoral Norte, a Casa do Lázaro é uma das patrocinadoras oficiais do canal. Se você também quer contribuir com o canal e ainda mais divulgar a sua empresa, entre em contato conosco. E você pode colocar a sua empresa também no www.portaulitoralnorte.com.br Uau! Sua empresa em destaque. Tenho certeza que nós vamos fazer de tudo, galera. Pra que a sua empresa seja, na realidade, visitada. E a gente sabe que é porque o nosso portal hoje está passando mais de 20 mil visitas por mês. Top, né, Rê? Top demais. Diga o site. E o canal aqui? Quanto? O canal, galera, nós já estamos batendo 2 milhões de visualizações. Uau! Top! Graças ao nosso bom Deus e a vocês também que estão aí, hein? Chique demais, galera. Pessoal, do lado direito da Praia do Lázaro. Eu falei pra vocês que do lado esquerdo tem essa ótima infraestrutura. Do lado direito nós não temos infraestrutura, hein? Fica ligado, hein? Então, olha, anota essa dica aí. Só do lado esquerdo. Aqui tem banheiro no quiosque Bar do Pérez. Tem uma ótima infraestrutura. Do lado direito já não tem. Você indo direto pra lá, tem uma pontinha que você vai cair direto na Domingos Dias. É uma praia linda também. Só que ela tem um pouquinho de cor. Então, anota essa dica aí também. Lá não tem infraestrutura. De vez em quando tem ambulantes, né? Não tem banheiro. Aonde, Rê? Na domingo, dia. Domingo, dia, galera. Então, você vai pra lá, passa a tarde lá. É só ir no final dessa orla aqui, lá no canto direito. E pra chegar lá, a transferência de uma praia pra outra é somente um minuto. Top, né, Rê? Top demais. Um minutinho porque a gente já cronometrou. Já do lado esquerdo nós temos a Praia da Sununga, que tem a famosa Gruta que Chora. Uau, você pode ir lá e tirar fotos incríveis, guardar de recordação, porque é uma foto pra ficar na estante o ano inteiro, galera. É top demais. O Batuba, ela é a capital do surf, galera, pra quem não conhece. E a capital do skimboard. Nós temos a capital do skimboard na Sununga. Rê, eu falei estante, mas estante é coisa do passado. Agora é hack, né? É hack, é parede, né, meu? Fala lá como um quadro na parede. Olha aí a galera com ali, Rê, com caiaque. Olha que gostoso nessa praia. Olha que verde. O verde dessa água é o quê, Rê? É o verde com esmeralda. Nossa, olha aqui. É uma coisa conhecida pelas águas verdes, esmeralda e um ar de três cores, né? Vale a pena você vir pra cá, galera. É demais. Porque aqui é um paraíso, galera. Só falta você. Estamos aqui no quiosque Papéis. Olha que delícia, meu. Olha que lugar incrível, de frente pro mar. Pra quem não conhece, vem pra cá. Se refresca numa das melhores praias. Curte o quiosque. Alimentação nota mil, de qualidade. Não é você comer e já cair no piriri. Nada disso. Aqui você come e fica feliz. E ainda tenho certeza que você vai indicar pra muita gente. Rê, vamos lá. Tchau pra galera. Tchau, tchau, tchau pra vocês. Seguem todos com Deus e até o próximo vídeo. E no final desse conteúdo ainda, você pode verificar a vantagem de você lhe indicar. Indicou dez reservas da Casa do Lázaro. A sua tá garantida. No final de semana, vem pra cá. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque não é promoção para você ser sorteado. E sim, é a garantia. Indicou ganhou. Não é sorteio, né? Não é sorteio. Pra você que sonha em vir morar aqui, a gente anuncia a vaga de emprego também. Então fica ligadinho aí. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Uh, praia. Mais beleza aí, acessa aí. E se inscreva, hein. You don't ever wanna set me free. Free, free. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed. Thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Amo, you got back that you're in me